Nesta segunda-feira, a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro e o Departamento de Narcóticos prenderam um casal investigado por tráfico de drogas com uso de arma de fogo, possível prostituição infantil e uso de crianças e adolescentes no tráfico do mesmo município. O homem foi encontrado pela manhã na cidade de Estância e a mulher à tarde em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju. Balança, balança aí! Essas investigações tiveram início na Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro, onde tomamos conhecimento de que um casal estaria praticando violência física e psicológica contra os seus filhos, adolescentes e crianças. Segundo tomamos conhecimento, esse casal realizava a prática de tráfico de drogas na cidade de Socorro e também no município de Salgado. E além das agressões que ocorriam, há também a suspeita de que esse homem e essa mulher estariam forçando seus filhos a também praticar a mercancia de drogas, bem como ameaçando-os de violências de todo gênero, além da prática de prostituição dessas crianças e adolescentes.